Hashtag, fique em casa aprendendo. Hashtag, stay at home learning. What? Stay at home learning. E aí, deu para perceber então que a nossa aula é de inglês? Isso mesmo. So, I am teacher Simone França. Estamos aqui para poder, nesse período aí que vocês estão em casa, que vocês aprendam um pouco mais de inglês, né? Improve your English, ok? Let's go! Qual seria então o título da nossa aula? O título da nossa aula seria What a terrible party. What? What a terrible party. Que festa terrível. Que festa terrível. Nossa, o que será que vai acontecer nessa festa? Que festa será essa? Vamos descobrir daqui a alguns minutinhos, né? E o nosso foco, o nosso conteúdo é o verbo to be. Aí vocês poderiam, to be, ai, sempre to be. Por que o to be? Gente, o to be é um verbo extremamente importante. Porque o to be, o verbo serostar, ele faz parte de texto. Vocês vão ver aulas no Enem, várias atividades que tem o to be. O to be na nossa conversação. Então, precisamos sim estudar o verbo to be, ok? Bom, então nós vamos começar com aquele texto que eu falei para vocês. O texto é What a terrible party. Que festa terrível. Como vocês podem ver, nós temos dois personagens. Quais são os personagens? Marianne Wilson e Tom Gray, ok? Bom, vocês vão imaginar, vocês estão aí em casa, vamos imaginar que eles, esses personagens, eles estão em uma festa. Essa festa, ela está acontecendo num cruzeiro, num navio, e eles não se conhecem, ok? A Marianne Wilson, então, ela vai chegar e vai falar assim. Primeiro nós vamos fazer a dramatização aí desse texto, tá? Vocês que estão ouvindo também pela rádio Chimbira, vocês vão imaginar essa dramatização. Eu vou tentar fazer a voz da Marianne Wilson e do Tom Gray, ok? Então, a Marianne chega. What a terrible party. Oh, really? Do you think so? Yes, I do. Oh, by the way, my name is Marianne Wilson. I'm Tom Gray. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I work in a bank. What do you do? Well, I'm the captain of the ship. It's my party. Oh, I'm so sorry. That's okay. No problem. E aí, gente, gostaram do texto? Que texto engraçado. Ou será que alguma coisa errada aconteceu? Nós temos a palavra sorry, né, de conhecimento de vocês. Conseguiram entender? Bom, nós vamos voltar agora para o texto para a gente poder tentar traduzir, ok? Então, e ver onde é que tem o verbo to be também nesse texto, tá? Então, nós temos aí. What a terrible party. Que seria o quê? Que festa terrível. Vamos repetir em casa. What a terrible party. Repeat. Oh, really? Everybody? Oh, really? Oh, verdade? Tá? Então, a gente usa a expressão oh, really quando você realmente está duvidando alguma coisa. É verdade? Do you think so? Gente, não esqueçam desse think de colocá-la em outras lentes. Let's repeat. Do you think so? Então, você acha mesmo? Você acha que sim é uma expressão, né? Yes, I do. Let's repeat. Yes, I do. Sim, eu acho. O pessoal concordou, né? Do you think so? Oh, by the way. Let's repeat. Oh, by the way. O que é oh, by the way? Mudando de assunto. Então, você quer mudar? Oh, by the way. My name is Marianne Wilson. My name is Marianne Wilson. Meu nome é Marianne Wilson. Esse my name, lembrando ali, esse apóstrofo S, que é o verbo to be, certo? Esse verbo to be, ele pode ser assim na forma contraída, né? My name is or my name is Marianne Wilson. O que eu percebo é que numa apresentação, muita gente utiliza o verbo to be duas vezes. Como assim? Às vezes eu escuto assim, a pessoa falando, my name is Marianne. Não pode. Então, ou você coloca o apóstrofo S, ou você coloca o S, tá? Porque o verbo to be é único, ok? I'm Tom... Agora, a outra fala do Tom Gray, né? Depois que ela se apresentou, ele disse, I'm Tom Gray. Let's repeat. I'm Tom Gray. Eu sou o Tom Gray. Nice to meet you. Let's repeat. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Quando a pessoa diz nice to meet you, o que você tem que responder? Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. Aí, a Marianne, além de falar prazer em conhecer você também, ela diz, I work in a bank. Let's repeat. I work in a bank. O que é I work in a bank? Eu trabalho em um banco. What do you do? Let's repeat. What do you do? E aí, quando eu pergunto, what do you do? O que vocês respondem? Olha só. A Marianne é que perguntou pro Tom Gray o que ele faz. Aí, ele diz, well, I'm the captain of the ship. Let's repeat. Well, I'm the captain of the ship. Bem, eu sou o capitão desse navio. It's my party. É minha festa. Let's repeat. It's my party. É minha festa. Aí, ela fala, oh, I am so sorry. Ok? Let's repeat. Oh, I am so sorry. Bom, às vezes a pessoa fala, desculpa, em inglês, ela diz, so sorry. Ela pode falar, so sorry, so sorry. Então, I am so sorry. Oh, eu sinto muito. Por que ela disse, eu sinto muito? Porque ela ficou encabulada, que no início, ela disse que a festa era o quê? Terrible. Terrível. E aí, você tem o verbo to be também, na forma normal, não é isso? I am, I am so sorry. Aí, ele diz, that's ok. That's ok, tudo certo. No problem, nenhum problema. Nenhum problema nisso, ok? Gostaram do texto? Deu para vocês entenderem? Certo. Agora, eu tenho umas perguntinhas aí para vocês sobre esse texto, certo? Então, vamos lá. Oh, questions. As perguntas são, where are they? E aí, o que é where? Where are they? Where é o pronome interrogativo? Onde? Onde eles estão? Vocês vão me responder colocando o verbo to be. Vocês que estão em casa, que estão acompanhando pelas nossas redes sociais, vocês que estão acompanhando pela TV Assembleia, pela Rádio Timbira, respondam aí. Where are they? Onde é que eles estão? Usando o to be. Daqui a pouco, eu vou responder para vocês. Primeiro, eu quero a resposta de vocês aí. Is Tom Gray a captain? E aí? Tom Gray is a captain? Yes or no? Também utilizando o to be, viu? Não vale só falar assim, yes, no, não. Eu quero um treino, que o nosso foco é o to be. Is Mariana Wilson a barça at the end? Is Mariana Wilson a barça at the end? Ela está aí triste, toda embaraçada no final. E aí? O que vocês acham? Vamos responder agora? Vamos lá, se vocês acertaram. Where are they? Onde eles estão? Onde eles estão? They are on a ship. Ok? Eles estão aonde? Em um navio. Ah, teacher, falei para vocês no início que era ship, que era o navio, tá bom? Então, a palavra ship é navio. Eles estão no navio. They are on a ship. Is Tom Gray a captain? Is Tom Gray a captain? Quer dizer, is he a captain? Ele é um capitão? Resposta? Yes, he is. Sim, ele é. Ok. Is Mariana Wilson a barça at the end? E aí? Ela ficou embaraçada, né? Enroladinha com a situação. Yes, she is. Sim, ela está. Então, ela ficou muito encabulada por tudo que aconteceu. Mas, no final, deu tudo certo, né? Ficou o that's ok. Mas, por que o she, gente? Porque Mariana Wilson é o she, né? Então, is Mariana Wilson? Yes, she is. E se fosse uma resposta negativa? Daqui a pouquinho nós vamos treinar a forma negativa. Vamos treinar a forma interrogativa, a forma afirmativa, ok? Então, vamos lá. Eu disse para vocês. Daqui a pouquinho nós íamos trabalhar todo o verbo to be. Aí vocês têm, então, toda a relação desse verbo to be. Esse verbo to be, inicialmente, antes dele ser conjugado, nós precisamos lembrar dos pronomes pessoais. E quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Esses pronomes nós temos uma musiquinha que eu gostaria de ensinar a vocês, tá? Então, I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Estão em casa cantando? Ok. Para cada um desses pronomes, nós temos um verbo to be. E aí, vamos trabalhar o verbo to be? Então, para eu conjugar esse verbo to be, eu tenho que conhecer primeiro os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you, they. Temos o quê? A música, vocês que estão aí na rádio Timbira vão cantar comigo. Vocês também estão acompanhando a TV Assembleia, vocês estão acompanhando por todas as redes sociais, pelo YouTube, Instagram. Vamos cantar a música. Então, é assim, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Rock and roll! I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Então, para cada pronome desses, nós temos o verbo to be. Então, primeiro nós temos o quê? I am, you are, he is, she is, it, she is, we are, you are, they are. Ok? E o que é esse verbo to be? O verbo to be é o verbo ser ou estar, não é? O que significa I am? Digam para mim. Eu sou ou eu estou. You are. Você é ou você está. He is. Ele ou ela é, ele ou ela está. She is. Opa! He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. It she is. Ele ou ela é, ele ou ela está. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. Ou então, a gente pode trabalhar com vós, né? Vós sois ou vós estáis. They are. Eles ou elas são, eles ou elas estão. E nós também temos a forma contraída. Essa forma contraída, é só vocês pegarem a primeira vogal do to be, recheirar e colocar uma apóstola. Então, nós temos o quê? I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're. Ok? Também temos uma música com o to be. Essa música é assim, ó. I am, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're. I am, you're, he's, she's, she's, we're, you're, they're. Ah, é do outro McDon't. Sim, é uma versão minha aí pra vocês treinarem em casa, tá? Bom, a forma negativa é a mesma coisa, gente. É o verbo ser ou estar. Quando eu quero negar, eu não sou, eu não estou, é só a mesma sequência e colocar o not. Então, nós temos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, tá? E aí a música pra vocês treinar isso aí é assim, ó. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Temos também a forma contraída. Tite, o que é essa forma contraída? É aquela forma reduzida que a língua inglesa encontrou, mas é na parte escrita, tá? Então, nós temos ali, ó, I'm not, tá? Existe a forma íntima, mas não é aceita pela gramática, então eu coloquei só o I'm not pra vocês. A contraída de you are not, aren't. Ah, e a história do apóstolo. Apóstolo não é quando some uma vogal. Qual foi a vogal que sumiu agora, do not? A vogal, ó, tá? Observem ali, ó. Are not, na hora de você juntar, não tem o O, aren't. Mesma coisa no he is not, contraída, isn't, tá? She is not, isn't também. It is not, a contração vai ficar it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't, they are not, they aren't, tá certo? Então, a contração sempre aren't ou isn't. Forma interrogativa, quando você quer fazer perguntas, muito lista nos textos. Então, basta você colocar o to be na frente do pronome. Onde tem a I'm, só faz a troca. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, ok? Então, vamos treinar aí, tá? Através da música também. A música é assim, ó. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? E aí, pegaram? Vamos cantar mais uma vez? Então, vamos lá. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Yes. Bom, já sei que vocês são feras em verbo to be, então vamos agora um exercise, tá? Questions, personal questions. Essas perguntas estão direcionadas a vocês, vocês vão ter que me responder, prometo aí responder, ok? E a primeira pergunta é o seguinte, are you a student? E aí, are you a student? Am I a teacher? Am I a teacher? Is your mother a banker? Is your mother a banker? Are you sick? Are you sick? What do you do? What do you do? Ah, não entenderam nada qual é a tradução, o que que é? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem responder essas questões, tá? Vamos repetir agora e vamos ver a tradução. Are you a student? É uma pergunta usando o verbo to be, que significa o quê? Você é um estudante? E aí, você é um estudante? Resposta, yes, I am. Ou, no, I am not. Se você não for estudante, no, I am not. Mas vocês são estudantes, né? Então tem que responder, yes, I am. E agora, se eu pergunto pra vocês, am I a teacher? Teacher Simone aqui. E aí, o que que vocês vão responder? Am I a teacher? Yes, you are. Sim, você é. Sim, eu sou. Vocês estão vendo a troca? A pergunta ali, are you, foi direcionada pra você em casa. Essa, am I, estão vendo a troca aí, ó. Eu sou uma professora, sim, você é. Yes, you are, ok? Number three. Is your mother a banker? A sua mãe é uma bancária? Esse mother, a mãe, você é como se você estivesse utilizando o pronome she, ela. Is your mother a banker? Yes, she is. No, she isn't. Sua mãe não é bancária? No, she isn't. Ah, teacher, eu posso usar aquela negativa normal? No, she is not. Posso. Então, eu posso utilizar no, she is not. Normal, tá? No, she is not a banker. Só que aqui a gente tá trabalhando respostas bem curtas, tá? Short answers. Por isso que eu não coloquei a longa. Are you sick? Ah, espero que não. Você sabe o que é sick? Doente. Você está doente? Aí você vai me dizer, no, I am not. Não estão doentes. Estão ali animados com a aula, né? Quem tá doente, melhora. Você vai dizer, yes, I am, mas com certeza vai passar, viu? What do you do? Uma pergunta também que vai envolver o to be, I am. What do you do? Quer saber o quê? A sua profissão, tá? O que que você faz? Você responde utilizando o to be, tá certo? I am a teacher. Eu sou uma professora? Você que é um estudante, I am a student teacher, eu posso responder com a I am ou I am? Sim. Você pode utilizar o to be na forma normal ou o to be na forma contraída, tá certo? Bom, temos mais um exercício aqui pra vocês. Rewrite to other forms. Olha aí, reescreve em outras formas. Primeiro, vocês têm, I am a captain. Eu sou um capitão. Vocês conseguem colocar pra mim na negativa? Conseguem responder na interrogativa? Hum, vou aguardar que a resposta de vocês. I am a captain. Depois vocês podem até treinar, depois de toda a aula, voltar, refazer esses exercícios. Isso aí vai ficar o tempo todo disponível essa aula pra vocês treinarem sempre o to be, tá? We are friends. We are friends. Nós somos amigos. Vocês vão colocar na negativa e na interrogativa. He is a teacher. Ele é um professor. Coloca então na negativa e na interrogativa. Mary is not hungry. Mary não está com fome. Quero essa forma na afirmativa e na interrogativa, ok? E aí, conseguiram resolver? Vamos lá? Um minutinho, vocês pensarem na resposta. One minute. Let's go. Vamos lá. Primeira opção. I am a captain. Na negativa, você diz o quê? I am not a captain, ok? Na interrogativa, você vai fazer uma pergunta, você faz a troca do verbo com o pronome I am. Fica como? Am I? Am I a captain? We are friends. Number two. Responderam? We are friends. Na negativa, we are each friends. Nós não somos amigos. E na interrogativa, are we friends? Ok? Faz essa inversão. Number three. He is a teacher. Ele é um professor. Vamos colocar na negativa. He is not a teacher. Ele não é um professor. Ou você troca, coloca no tibi na frente do pronome. Is he a teacher? Ok? Ele é um professor. Mary is not hungry. Essa daí eu coloquei na negativa, pra ver se vocês ficaram antenados aí, prestar atenção, viu? Está na negativa e agora eu quero na afirmativa. Porque nas anteriores, todas eu tinha colocado na afirmativa. Essa está na negativa, vocês vão ter que voltar pra afirmativa. Prestar atenção? Mary is not hungry. Mary não está com fome. Você vai afirmar. Mary is hungry. Mary está com fome. Is hungry. Só tirou um note, né? Que aí volta pra afirmativa. E a interrogativa? Interrogativa. Eu não falei interrogativa negativa, gente. Tá? É interrogativa normal. Então, Mary is hungry. Is Mary hungry? Teacher, se eu quisesse colocar o pronome she, eu poderia? Poderia. Você poderia falar is she hungry? Ok? Tranquilo. Yes? Bom, agora eu vou desafiar vocês com essa questão do Enem. Então, é uma questão do Enem 2012. Que nós vamos fazer agora a leitura desse texto, certo? E depois eu entendo o mito de vocês sobre esse texto. Ok? Yes? Bom, o texto foi I to. E é um texto que envolve o to be. Lembra no início que eu falei pra vocês o verbo to be? O quanto ele é importante? Porque o aluno vira, ah, mas só o verbo to be. O to be, ele vai estar nesse texto do Enem. Ok? Então, vamos lá. I to sing America. I am the dark brother. They send me to eat in the kitchen when company comes. But I laugh and eat well and grow strong tomorrow. I'll be at the table when company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen then. Besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I too in America. Gente, é um texto, né? É uma poesia, é um texto bem profundo, onde o eu lírico, ele vai dar tantas informações. Ele vai trabalhar aí no texto, vocês estão vendo o finalzinho aí, né? O verbo to be. Dá pra perceber aí que ele é o quê? Ele é American. He is American, né? O poeta. Ele fala aí, ele é americano, né? Mas vamos voltar agora o texto? Vamos voltar, tentar mesmo ler cada estrofe aí desse texto, né? Cada verso de uma estrofe. Vamos tentar praticar o inglês ao mesmo tempo entender o mesmo? Então, ele fala assim. Vamos repetir aí de casa, tá? I to sing America. Ok? O que significa o quê? Eu também canto, América, tá? Eu também canto. I am the dark brother. O que é esse I am the dark brother? Eu sou o irmão negro, tá? Então, o irmão escuro, o irmão negro, né? The dark brother. Então, ele tá falando aí uma poesia de punho racista, que é uma pessoa, um poeta, um eu lírico, que ele sofreu com essa questão do racismo. Ó, por quê? O que que faziam com ele? They send me to eat in the kitchen, tá? Então, eles enviavam, né? Eles me enviavam, eles me mandavam comer aonde? Na cozinha, tá? They send me to eat in the kitchen. Eles falavam pra ele, tá? Vai comer na cozinha. Quando? When company comes. Quando as companhias chegavam, quando as pessoas chegavam no local. Ele tinha que ir pra cozinha, pra poder comer lá. E ele ia ou não ia? Ele ia. Mas o que que ele fazia? Ele fala assim, ó. But I laugh. Vamos repetir, but I laugh. Tá? But I laugh. Mas eu sorria. Então, ele sorria. Mesmo ele indo pra cozinha. And do eat well. E comia o quê? Bem. And grow strong. E ficava forte. Tá certo? Então, ele ficava forte. Com toda aquela situação. Ele não sentia pra baixo, oprimido. Tomorrow. O que que é tomorrow? Amanhã, né? I will be at the table. I will be at the table. O que que acontece aí? Vocês tem o verbo to be, já adiantando pra vocês. Nosso foco é o to be no presente. Mas esse I will be é o to be no futuro. Quer dizer, I will be at the table. Amanhã eu estarei na mesa. Ele pensando no dia de amanhã. Hoje ele podia estar sendo mandado, né? Pra comer na cozinha, em the kitchen. Mas amanhã ele poderia estar na mesa. Então, tomorrow, I will be at the table. Amanhã eu estarei na mesa. When company comes. Quando as companhias, as pessoas chegarem. Nobody will dare say to me. Esse no bar. Vamos repetir. Nobody will dare. Esse apóstolo foi LL, gente. É o will, tá? Que ainda há pouco nós tivemos ali. O will, tá? Esse will é o verbo to be no futuro, tá? Ali, ó. I will be. Eu estarei, né? Mas aqui é só o will mesmo. É o simple filtering, né? Nobody will dare. É uma frase onde diz o quê? Ninguém irá ousar. Ninguém ousará. Ninguém ousará fazer o quê? Say to me. Ninguém ousará dizer pra mim. Eat in the kitchen. Coma na cozinha. Vem, então. Tá? Então, ele acredita muito no futuro. Que no futuro ele não vai passar por essa situação. Besides. Além disso, além do mais. They will see how beautiful I am. Eles verão o quanto bonito eu sou. Tá? Então, um dia, todo mundo vai perceber isso. And be ashamed. Vamos repetir essa parte. And be ashamed. E ficarão o quê? O que é ashamed? Ficarão encabulados, tá? Com toda essa situação. Com todo esse constrangimento. I to an American. Eu também. Eu sou América. Quer dizer, ele é um cidadão americano. Que passou por isso. E não só ele. Ele mostra aí nesse texto, né? Que ele, né? Ele se coloca como americano. Mas ele, vários americanos passaram por essa situação. Ok? Bom, nós temos aí um questionamento para vocês. Langston Hooks foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I to em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de... Qual seria, então, o sentimento dessa poesia? Vocês conseguem responder? Vocês estão vendo aqui, ó, que a prova do Enem, ela vem os enunciados aí em português. Veio o texto em inglês. Vocês tiverem que fazer toda uma análise da poesia. E agora nós temos as questões, questionamentos aqui em português mesmo. Vamos ver se vocês conseguiram, então, entender o texto. Letra A. Será que a resposta é coragem pela superação? Então, letra B, vergonha pelo retraimento? Será que é vergonha? Letra C, compreensão pela aceitação? Será? Letra D, superioridade pela arrogância? Letra E, resignação pela submissão? E aí, eu vou dar um minutinho para vocês. Um minuto, one minute. One drink of water, beba uma água, drink of water. Bebendo uma água nesse momento e me dizendo a resposta correta. E aí? A, B, C, D ou E? Será coragem? Vergonha? Compreensão? Superioridade? Resignação? Então, vamos lá. Temos aí a resposta. Então, vou ler novamente. Langston Hux. Foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I2 em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de, gente, resposta correta, coragem pela superação. Por que coragem pela superação? Vejam bem, o eu lírico, o poeta, ele passou por toda essa situação, essa humilhação. Mas o que ele fez? Ele teve coragem porque ele pensou no dia de amanhã. Ele fala muito no tomorrow, no amanhã, e que ele vai superar. E ele fala lá no poema que ele sorria, né? Ele laugh o tempo todo. Então, aí vocês têm na letra B, vergonha pelo retraimento. Ele tinha vergonha, tá? Pelo retraimento, quer dizer, ele ficava retraído, com vergonha. Não, ele ia para a cozinha, mas ele até sorria. Compreensão pela aceitação, por que que não é? Ele compreendia aquilo, aceitava? Não. Superioridade, quis expressar um sentimento de superioridade pela arrogância, foi isso que o poeta quis mostrar. Superioridade, não, ele não ficava superior. Ele via aquela situação no presente dele, mas ele pensava que um dia ele ia superar. Resignação pela submissão, ah, eu não sei o que é resignação. E aí, o que é resignar? É a pessoa aceitar aquilo, né? A pessoa não questionar, continuar na submissão. É o correto? Não, né, gente? Então, vocês acertaram aí, né? Parabéns. Treinamos bastante, né, o verbo to be hoje, ok? E aí, agora, eu vou voltar para aquele quadro do verbo to be, para que a gente treine mais uma vez as músicas, e que vocês digam para mim que já compreenderam mesmo o verbo to be, ok? Então, vamos aqui para o quadro do verbo to be, para que a gente cante novamente, tá? Então, lembrando, o verbo to be, ele é conjugado na affirmative, negative, interrogative. O que é o verbo to be? O verbo to be era o verbo ser ou estar. Ele é de extrema importância? É. Aonde? No diálogo, na fala, né? Eu pergunto assim para vocês. Are you a student? Yes, I am. Am I a teacher? Yes, you are. Temos a forma negativa, a forma interrogativa. Então, o tempo todo, ele vai aparecer na vida de vocês, certo? Então, vamos para vocês aprender as músicas aí do verbo to be, tá? Então, na forma afirmativa, nós temos como? I am, you are. He is, she is. It is. We are, you are, they are. Do you know? I am, you are, he is, she is. She is, we are, you are, they are. Negativa. Forma negativa, você vai negar, você vai dizer que não é, não está, né? E aí, como seria a música da negativa? I am not, you are in not, he is not, she is not. It is not, we are in not, you are in not, they are in not. Ok? Forma interrogativa. I am, you are, you is, he is, she is, it are, we are, you are, they are. Pode até brincar em casa, né? Colocar, digamos, uma pessoa, se tiverem dois aí em casa, tipo um irmão, uma irmã, né? O irmão pode começar, I am, a menina fala, are you, is he, is, she is, it are, we are, you are, they? Ok? Então, essa foi a nossa aula do Verbo to be, aproveitem, estudem o Verbo to be em livros, estudem o Verbo to be pela internet, em casa, pesquisem, porque todo lugar tem o Verbo to be. O irmão é cheio de texto com o Verbo to be, certo? Então, vamos estudar e essa aula, não esqueça que ela está sendo transmitida pela Rádio Timbira, os alunos da rádio, né? Muito bem, treinando o Verbo to be também, treinando as músicas, a TV Assembleia também que está transmitindo, vamos assistir várias vezes essa aula, podemos voltar no YouTube, em nossos canais, certo? Espero que outras vezes a gente fale mais e mais do Verbo to be, ok? E eu prometo voltar, yes? So, see you next class, bye, bye!